A CIDADE NO BRASIL Você vai ficar bem? Vamos ajudar aqui. Logo isso ficará só na nossa memória. Acho que chegamos. A CIDADE NO BRASIL Você é o Islático? Quem pergunta? Disseram que nos ajudaria. Não sei quem te disse isso. Você veio ao lugar errado. Lamento. Espere. Precisamos de ajuda. Entrem. Podem entrar. Sem cerimônia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL LUTHER Você pode pegar os casacos das senhoritas? Não tenho medo do nosso amigão. LUTHER é só um dos androides que eu ajudei. Ele me faz companhia nesta casa enorme e vazia. Por favor. Podem ficar à vontade. Como souberam de mim? Um androide. Que encontramos. Disse que você ajudaria. Entendi. Divergente. E quanto a ela? Ela é humana. Querem achar um lugar seguro? Um lugar onde possam ter uma nova vida? O Canadá é lindo nesta época do ano, segundo dizem. Belíssimas paisagens. Céu aberto. Ar limpo. E sem leis para androides. Ótimo lugar para recomeçar. É isso que... Nós duas queremos. É claro. Eu posso ajudar. Mas antes temos que retirar o seu rastreador. Rastreador? Todos os androides são feitos com um dispositivo de localização sempre ativo. Eu vou remover o seu e estarão ânguas a salvo. Venham. Me sigam. Ah, a garotinha pode esperar na sala de estar. Não. Ela sempre fica comigo. É claro. Vem por aqui. O que precisamos está no porão. Vem por eu é! Vem por aqui. Por favor. Zero relmeter, Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu optei por descrição a conforto. Espero que a pequena não se assuste. Não. Ela é corajosa. Isso é bom. Vem, Alice. Por aqui, por favor. Se você quiser esperar ali... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou logo avisando. Isso vai ser desagradável. Sabe o que é estranho? Por algum motivo bizarro. Os rastreadores param de funcionar nos divergentes. Por isso é difícil encontrá-los. Então, não tem qualquer motivo para remover seu rastreador. O quê? Mas você disse que... As pessoas acreditam no que querem. Os divergentes são tão ingênuos. Eles vêm até mim esperando que eu ajude eles. Eu simplesmente reinicio. E vendo eles. Ou fico com eles para meus experimentos. Não! Não, eu não quero reset! Me solta! Kira! Eu já ia esquecendo da... Garota. Prenda ela. Mais tarde, eu dou um jeito. Alice! Alice, não! Uma divergente que quer ser mãe. Olha, que coisa tão doce. E tão iludida. Acho que é hora de acabar com a sua tristeza. Isso é o que ganha por ter um sonho. Sempre termina da mesma forma. Lágrimas e desilusão. Confia em mim. É melhor apagar sua memória e não sentir mais nada. Sem mais dor. Sem mais... Esperanças. Quase sinto inveja. Kira! Ah, pobre Alice. Acho que a mamãe não se lembra mais de você, não é? Acho que a mamãe esqueceu você completamente. Kira, o que aconteceu com você? Certo, já chega. Vem. Me mordeu. Eu vou te ensinar a ter bons modos, sua pirralhinha. Kira! Acorda, Kira! Me encontra na sala de Esther. Me encontra na sala de Esther. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Você não vai me machucar Não, não Não, você não faria isso Tô procurando uma garota Sabe onde ela está? Garota, tinha, não, não, não Eu não vi ela lá, não Vai ficar quieto se eu te soltar? Sim, sim, eu prometo me calar Não, 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 claro que não Não, 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 não... E aí Eu sinto muito Bela Garota E aí 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 Tchau, tchau. Descarregada. 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 Alice? Cara? Cara, você lembrou de mim. Eu nunca te esqueceria. Eu sinto muito. Tinha razão, nunca devíamos ter vindo. Temos que fugir. Me segue, não faz nenhum barulho, ok? Sim. Descarregada. Sim, Slatko. Eu terminei aqui. Para pegar a garota. Agora mesmo, Slatko. O que? A garota desapareceu. Agora, é impossível ela desaparecer. Ela tem que estar em algum lugar. No que está esperando? Procure! Temos que correr. Eles estão perto. Tem fumaça na casa toda. Luther! É um incêndio, porra! Luther! Vamos lá! Alice! Vai, Alice! Não! Eu vou por você! Vai! Corre o mais rápido que der! Eu te avisei. Sonhos terminam em choro. Devia ter me ouvido. O que está fazendo? Sai da minha frente. Não. Não desta vez. Eu mandei sair da minha frente ou vou atirar em você. Como ouça? Como ouça? O que fazem aqui? Quem os deixou sair? Se afastem de mim. Se afastem de mim. Obedeçam. Eu sou seu mestre. Eu sou seu mestre. Não queria machucar vocês. Não queria machucar vocês. Ele me programou para obedecer. Quando vi a pequenina arriscando a vida para te salvar, foi como abrir os olhos pela primeira vez. Finalmente pude ver. Eu sei que não tem motivo nenhum para acreditar em mim. Mas eu conheço alguém que pode te ajudar na fronteira. Posso levá-las até lá. Posso protegê-las. Você e a garota. Está bem. Confio em você. Tive tanto medo de te perder. Mas... A Southeast. Não. 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 E aí E aí E aí Oi Amanda Conor Estava esperando você Vamos caminhar um pouco? O divergente parecia um caso interessante Pena que você não conseguiu capturá-lo Divergentes são completamente irracionais O que dificulta a antecipação do comportamento Mas eu devia ter sido mais eficiente Conseguiu descobrir alguma coisa? Eu achei o diário Mas estava encriptado Vai demorar muito até decifrar As paredes do apartamento estavam cobertas com desenhos de labirintos e outros símbolos Assim como outros divergentes, ele era obcecado com RA9 Você chegou bem perto de capturar o divergente Como o seu relacionamento com o Tenente está indo agora? Ele parecia grato por eu ter salvado a vida dele no telhado Não disse mais nada, mas ele se expressa do jeito dele Não temos muito tempo A divergência continua se espalhando É só questão de tempo até a mídia descobrir sobre isso Precisamos dar um basta Custe o que custar Eu vou solucionar essa investigação, Amanda Não vou decepcionar você Um novo caso apareceu Ache o Anderson e investigue isso Você chegou ao seu destino Agradecemos por escolher a Detroit Taxi Esperamos ver você novamente em frente Agradecemos por escolher a Detroit Taxi 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 Tentinha Anderson. Calma. Sumo. Sou seu amigo. Tá, eu sei seu nome e vim aqui salvar seu dono. Tá, eu sei seu nome. Tá, eu sei seu nome e vim aqui salvar seu dono. Vai embora da minha casa. Desculpa, tenente, mas preciso de você. Agradeço desde já a cooperação. Vai embora daqui, ô porra! Sumo! Ataca! Porra, eu acho que eu vou vomitar. Ah, me deixe em paz, ô cuzão. Eu não vou sair daqui. Tá fazendo o que, ô porra? Ah, não. Eu não quero banho. Valeu. Desculpa, tenente. É para o seu próprio bem. Desliga aí! Desliga aí! Tá fazendo o que aqui, porra? Um homicídio foi reportado 43 minutos atrás. Não consegui achar você no Jimmy, então vim ver se estava em casa. Ah, Jesus, eu devo ser o único policial do mundo inteiro que é atacado em casa pelo próprio androide. Ah, não dá para me deixar em paz. Talvez devesse abandonar o caso. Eles vão designar alguém para eu focar na minha missão. A porra da tua missão. Isso é tudo que importa, né? Olha, a tenente está fora de si. Deveria... Mete o pé! Vai embora agora! Eu entendo. E sinceramente espero que você resolva seus problemas pessoais. Esse é o homicídio. O que sabemos agora? Um homem foi encontrado morto num bordel no centro. O relatório diz que tem androide envolvido. Talvez não seja uma má ideia sair e pegar um ar. Tem umas roupas no quarto, no closet. Eu vou buscá-las. Ah. Tem umas roupas no quarto. 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 Tchau, tchau. O que você quer usar? Você está se sentindo bem, Tenente? É, é, maravilha. Só me dá cinco minutos, ok? Sim. Sim. A sombra da terceira guerra aumenta a cada dia. A sombra da terceira guerra aumenta a cada dia. A sombra da terceira guerra aumenta a cada dia. A sombra da terceira guerra aumenta a cada dia. A sombra da terceira guerra aumenta a cada dia. A sombra da terceira guerra aumenta a cada dia. A sombra da terceira guerra aumenta a cada dia. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto